Salve, salve, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Galera, já pensou em trabalhar na Uber usando um carro elétrico? Cara, no vídeo de hoje eu vou estar lendo uma reportagem para vocês que fala bem sobre isso, de um motorista que está trabalhando usando um carro elétrico. E aí ele fala se compensa ou não, tá? Essa matéria eu peguei no site da Quatro Rodas, eu vou deixar o link aqui deles na descrição, mas eu vou ler a matéria completa com vocês, tá? Vamos lá! Uber com elétrico roda 2.000 km por mês e economiza R$ 12.000 por ano. Motorista de Uber, Thiago Garcia, trocou um JAC J6 pelo elétrico IEV40 em 2019 e desde então aumentou seus rendimentos e reduziu gastos. Motorista de aplicativo há 5 anos, Thiago Garcia tinha um JAC J6 que fazia 6,5 km por litro de gasolina e também consumia um bom dinheiro com manutenção. Cara, 6,5 por litro, cara, na Uber é complicado, hein? Gasta demais. Vamos lá! Na época, rodava cerca de 1.200 km por mês, o que consumia R$ 900 do seu orçamento. Com todos esses custos, Thiago resolveu comprar um carro 100% elétrico. Aí ele fala O motorista acreditava que iria recuperar o investimento extra em um carro elétrico em 5 anos, mas revisou sua previsão para menos. Ele falou lá Devo recuperar o meu investimento no máximo em 3 anos. Aí, continuando aqui, ó Isso porque Garcia não gasta nenhum centavo de combustível, nem de sua energia elétrica de casa. Aí ele fala Eu ainda não tenho autorização no meu condomínio para instalar um ponto de recarga na garagem. Portanto, uso os eletropostos públicos espalhados em São Paulo, que estão cada vez mais numerosos, afirma. Aí aqui tem uma fotinha dele aqui carregando o carro dele, né? Aí escreve aqui, ó Após quase dois anos de convivência com o elétrico, o Garcia já sabe onde encontrar os eletropostos, que são mais de 150 na cidade de São Paulo. Os mesmos são instalados e mantidos por diversas marcas, como BMW, Volvo, BID, entre outras, que ainda não cobram pela energia. Todos eles também podem ser encontrados por meio de aplicativos exclusivos por essa finalidade. Aí aqui ele fala, ó, autonomia. O JAC IEV40 tem autonomia declarada de 300 km, e Garcia afirma esse alcance no seu dia a dia. Em rodagem 100% urbana, ele é capaz de chegar a 300 km sim, mas em um trecho misto cerca de 280 km. Afirma o motorista que mantém a velocidade constante de 80 km por hora na estrada para consumir ainda menos. Outra vantagem que o proprietário vê no elétrico é o baixo custo de manutenção. Aí ele fala, o carro está com 32 mil km e só gastei 300 reais de manutenção. A revisão da concessionária custa cerca de 60 reais, ele contou. Aí aqui fala, ó Os valores parecem irreais e eles se tornam ainda mais incríveis quanto comparados com o custo de um carro convencional. São 2.200 reais apenas com manutenção no concessionário de um JAC T40, modelo de combustão equivalente ao IEV40, até os 30 mil quilômetros. Considerando também o que não gasta com combustível. A economia anual é de 12.132 reais, desconsiderando o investimento no carro. Aí ele escreve aqui, ó. Em um trajeto de 120 km, por exemplo, eu quase não utilizei o freio. Em descida de serra, eu as faço quase que inteiras utilizando o sistema de regeneração. Afirma Tiago, que registra a percurso de ida e volta de São Paulo, a cidade distante, em até 500 km. Aí aqui ele fala, ó Ele roda mensalmente 2 mil quilômetros e aumentou o seu investimento com as corridas de aplicativo. Para relatar o seu dia a dia com o seu carro elétrico, o Tiago criou um canal no YouTube. Tanto é que se vocês quiserem acessar o canal dele, aí ó Meu Carro Elétrico, eu chamo o canal dele. Aonde compartilha todas as suas experiências com mobilidade elétrica e incentiva o público a adotar essa filosofia de vida. Aí ele fala, ó Acredito que em um futuro próximo teremos uma frota considerável de elétricos e nossa qualidade de vida irá melhorar em todos os sentidos. Concluiu. Bom galera, eu achei muito legal essa notícia dele aí, né Pra quem tem um dinheiro aí pra fazer esse investimento, ou então pode financiar um carro de 140 mil, cara Compensa, porque você não vai gastar com combustível, né Então é uma vantagem muito boa, né Mas agora se você não tem esse dinheiro pra investir, não tem como pagar um financiamento de 140 mil Aí larga a mão, né Espera mais um pouco, que eu acredito que próximos anos vai ter mais carro elétrico ainda Né, isso aí é um Jack Motors, mas vai que chega a Tesla aqui no Brasil Cara, a Tesla lá nos Estados Unidos, na Europa, cara, tá bombando, bombando, bombando Seria legal, né, se a Tesla viesse pra o Brasil Mas, não sei, talvez chegue só que demore, né Ou então seja caro pra caramba Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser o futuro aí dos carros elétricos Mas, se vir e for barato, cara, vai ser muito bacana trabalhar de Uber com carro elétrico, né Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui Deixa aqui no comentário aqui sua opinião O que você acha dos carros elétricos Você acha que compensa esse ano, agora, começar a trabalhar com carro elétrico Ou você acha um absurdo, tem que esperar pro ano que vem Ou então bem mais pra frente, que ainda o Brasil não tá preparado ainda pra essa tecnologia Deixa aqui sua opinião nos comentários, beleza Bom, então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo, dê um like que ajuda muito o canal E é isso aí, galera, valeu, falou Boa noite, galera, valeu, falou